E aí, pessoal! Vamos para mais uma questão de matemática financeira? Quem fez esse pedido agora foi a Patrícia Guiar, tá? E a questão que ela está pedindo é uma questão do cálculo do tempo N, tá? Então, Patrícia, de olho lá na telinha para você entender, tá bom? Vamos lá! Matemática financeira, cálculo do tempo N. Bom, vamos então ao enunciado da Patrícia. Diz assim, um investidor aplicou R$ 80 mil a juros compostos de 2,2% ao mês. Letra A, daqui a quantos meses aproximadamente terá um montante de R$ 85.400? Na letra B, após quantos anos? Cuidado aí, Patrícia! Patrícia terá um montante de R$ 134.868,80, tá bom? Patrícia, então vamos lá para a letra A. Mas antes, acompanha uma ideia. Como é juros compostos e ele está querendo um montante, então vamos já lembrar da fórmula do montante de juros compostos, né? Que é essa aí, ó. Capital que multiplica 1 mais I elevado a N. Tá bom, Patrícia? Então, letra A, substituindo os valores. No montante, coloca R$ 85.400, né? Ele quer chegar nisso. Igual ao capital, que é R$ 80 mil, né? Que ele tem de início. 1 mais 0,022, sim, que é 2,2%. É 2,2 divididos por 100. Então a vírgula anda duas casas para a esquerda, tá? E tudo isso elevado a N, que é o que você quer descobrir, tá bom? Bom, esse R$ 80 mil, ele está multiplicando. Ele passa para outro membro, fazendo a operação inversa, que é dividindo. Então fica R$ 85.400 divididos por R$ 80 mil, tá? Dividindo isso daqui, você encontra 1,0675 igual a 1,022, né? Porque 1 mais 0,022 é 1,022, ok, Patrícia? Elevado a N. Patrícia, observe que você recaiu numa equação exponencial. É, quando a incógnita se encontra no expoente, nós chamamos de equação exponencial. E qual é o objetivo de toda equação exponencial? É deixar uma única base de cada lado do sinal de igual e essas bases têm que ser iguais, tá? Simplesmente para você ignorar as bases e igualar os expoentes, tá? Se você olhar aí, você não tem condições de deixar as bases iguais. Não dá. E quando você tem uma equação exponencial que você não consegue igualar as bases, não tem jeito, você apela para o logaritmo. É, aquele nome que dá dor de cabeça, tá? Porque o exponencial e o logaritmo são operações inversas, tá? Então você apela para o logaritmo. Daí você vai falar, mas eu não lembro da definição de logaritmo. Então, olha lá, eu vou lembrar para você, hein, Patrícia? Ó, lembrando logaritmos, tá? Então, logaritmo de x na base a igual a n, tá? Você se lembra, Patrícia, quais são as duas palavrinhas mágicas da definição de logaritmos? Hum, não? Eleva igual a n, não entendeu? Eleva igual a n, olha lá, observe. Ó, você pega a base, que é o a, eleva ao n e do resultado você iguala ao x. Ficando, portanto, a elevado a n igual a x. Hum, eleva igual a, tá bom? Bom, aí você pergunta, mas por que você está lembrando disso, Bara? Pelo seguinte, observe a expressão que você tinha anteriormente, não era 1,0675 igual a 1,022 elevado a n? Observe que, na definição do logaritmo, a base do logaritmo que é a, também é a base da equação exponencial a elevado a n, tá? Então, naquele caso ali, o 1,022 é a base. Então, você pode reescrever isso daqui, usando o logaritmo, assim, ó. Logaritmo de 1,0675 na base 1,022. Pegou? Tudo igual a n. Só para aplicar a definição novamente, para fixar a ideia, Patrícia, observe o que eu vou fazer agora, olha lá. Se você pegar a base e elevar ao n, né? Porque a definição é eleva igual a, né? Se você pegar o 1,02 e elevar ao n, olha lá em cima, veja que eu vou grifar, vou circundar em azul. Dá ou não dá 1,022 elevado a n? Uhum. E desse resultado, olha lá embaixo agora, você iguala a 1,0675. Olha o que eu tô grifando lá em cima, iguala aquele lá. Pegou a ideia? Funciona. Bom, então nós caímos no... O que o n, que você quer descobrir, é o logaritmo de 1,0675 na base 1,022. Pois bem, acontece, Patrícia, que você vai ter que usar a calculadora, não tem outra saída, tá? Algumas pessoas usam a calculadora científica, e eu uso a HP-12C, que é essa que eu tô mostrando pra você aqui, tá? Só que na HP-12C, que é uma calculadora financeira, ela não tem logaritmo na base 10. E você teria que transformar isso aqui tudo pra uma base conhecida. As duas bases mais conhecidas são a base 10 e a base neperiana, base E, que é o logaritmo neperiano da base E, tá? A HP-12C só tem logaritmo neperiano. Mas não importa, a resposta vai ser a mesma, tá bom? Mudando pra base 10 ou mudando pra base E, que é o logaritmo neperiano, a resposta vai ser a mesma. Tá bom, Patrícia? Bom, então eu vou pegar esse logaritmo que nós temos aqui e vou fazer uma mudança. Como é que se faz mudança de base em logaritmo? É simples. Você coloca um traço de fração e coloca o logaritmo desejado em cima e o logaritmo desejado embaixo. Quer dizer, na base desejada. Então, o logaritmo neperiano. Então, como é que fica essa montagem pro logaritmo neperiano? Olha lá, Patrícia. Fica assim, ó. Logaritmo neperiano de 1,0675 em cima, porque ele já tava em cima, e divididos pelo logaritmo neperiano de 1,022 embaixo, tá? Tudo igual a N. Aí você aperta na calculadora esses logaritmos e você vai encontrar essas respostas, ok? Aí você vai dividir. Quando você divide isso aqui e como o problema está pedindo, olha lá em cima, veja, na enunciada da letra A. Ele tá pedindo quantos meses. A taxa já está ao mês. Então, a resposta que você vai encontrar quando você divide aqui, olha lá, é em meses também. Então, é aproximadamente, olha o símbolo de aproximadamente, 3 meses. Sabe por que eu falo aproximadamente, Patrícia? Porque isso aqui dá 3 meses e algumas horas. Eu fiz a conta aqui, dá em algumas horas. Mas, então, aproximadamente, tá bom? Não chega a dar dias. Bom, essa foi a letra A. Vamos pra letra B, então, agora, tá? A letra B. Vamos lá, substituindo na mesma forma de montante, tá? Então, fica lá. 134.868,80 é o montante, igual ao capital, continua sendo 80 mil. 1 mais, multiplica 1 mais 0,022 elevado a ele. O 80 mil tá multiplicando, ó. Passa dividindo. Aí você divide e chega nessa expressão. Novamente, equação exponencial, você não consegue deixar na mesma base. Você vai ter que lembrar do quê? De logaritmo. Então, eu não vou escrever tudo de novo. Já vou usar direto a definição. Lembra da definição? Eleva igual a... Então, vai ficar assim a montagem. O logaritmo de 1,68586 na base 1,022 igual a N, tá? Mesma coisa. Bom, como não dá pra deixar na base 10, vou usar o logaritmo neperiano. Mudança de base, fração. Lugaritmo neperiano em cima, logaritmo neperiano embaixo. Calcula isso na calculadora e você vai encontrar essas duas respostas. Aí você vai dividir um pelo outro e você vai encontrar aproximadamente 24 meses. Para por que meses? Porque o I que você substituiu na fórmula, que é o 2,2%, está ao mês. Tá bom? Mas não era isso que o problema tá pedindo. Leia na letra A lá. Olha lá, vou grifar pra você. Após quantos anos? Então, ele não quer em meses. Tem anos. Nós, ok? Eu te pergunto uma coisa, Patrícia. Volta lá para os 24 meses. O ano tem quantos meses? 12. Então, é só você pegar esse 24 e dividir por 12, filha. Quando você divide por 12, dá aproximadamente dois meses. Porque dá 24 meses e algumas horas também. Tá bom? Bom. Patrícia. That's all. Eu traduzo. É tudo. Tá? Acabou. Era isso que você queria. Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, você vai pra nós. Tá bom, Patrícia? Um abraço. Tchau.